Oi pessoal, tudo bem? O Desenho e Fala de hoje vai ser um pouquinho diferente porque eu decidi mostrar pra vocês o processo de uma pintura digital. E eu sei que eu não costumo postar muito as artes digitais aqui no canal, mas já postei algumas vezes o processo de finalização de páginas de quadrinhos, entre outras coisas. E, bom, pra aqueles que me acompanham mais tempo sabem que eu trabalho com ilustração, principalmente editorial, e boa parte do meu trabalho é basicamente digital. Então, dependendo muito do trabalho, eu faço ele realmente à mão, à aquarela ou usando outros materiais, enfim. Mas eu acabo optando pelo digital, pela praticidade dele mesmo, pra facilitar, pra fazer alterações e coisas desse tipo. Então, basicamente, o meu trabalho comercial, ele é quase totalmente digital. Então, um detalhezinho pra vocês saberem um pouco mais sobre o meu trabalho, enfim. Ao contrário dos vídeos que eu posto aqui no canal, porque realmente, quando eu pego pra desenhar à mão, tanto pra fazer vídeos pro canal, ou pra simplesmente desenhar nos meus cadernos, nos meus sketchbooks, é o momento em que eu estou saindo um pouco do digital, do computador, e voltando aos desenhos mesmo manual. E eu realmente sinto falta disso. Então, é uma parte importante, assim, do meu trabalho também, principalmente com aquarela e pros vídeos aqui no canal, enfim. Mas eu acho que seria bacana esclarecer isso, porque eu sei que muitas de vocês já me pediram pra fazer vídeos falando mais sobre pintura digital. E eu achei que essa seria uma boa oportunidade pra falar um pouco sobre o meu processo criativo, o meu histórico. E também sobre as ferramentas que eu uso pra fazer as minhas artes digitais. Bom, eu acho que uma outra curiosidade bacana também pra contar pra vocês é que, na verdade, eu faço pinturas digitais há mais tempo do que eu pinto com aquarela. Eu faço pinturas digitais desde 2007, mais ou menos, que foi quando eu comprei a minha primeira tablet, que era uma Genius bem simplesinha. E, nossa, quando eu comecei a usar ela, eu tive muita tendinite, porque ela era muito dura e tinha que ficar fazendo muita força pra usar ela. E ela não tinha muitos níveis de pressão, enfim, sabe? Foi a minha primeira tablet, foi uma bem baratinha, nacional. Então, é isso. E, antes dessa tablet, eu só tinha feito alguns testes com o próprio mouse mesmo, sabe? Mas, como você sabe, é muito difícil tentar fazer uma pintura usando só o mouse. Então, eu comecei mesmo a pintar mais quando eu comprei essa tablet. E eu usei ela durante um tempo até, sabe? Tipo, pelo menos um ano, eu acho, ou mais. Eu não vou me lembrar agora, eu acho que foi mais de um ano. E, nessa época, eu tava bem focada em fazer artes semirrealistas, sabe? Eu acho que tava meio que na moda naquela época, porque as pessoas estavam começando a fazer pinturas digitais e tinha uma galera que fazia umas coisas, assim, absurdas, sabe? Então, tinha a Lois e alguns outros, mas eu não vou lembrar o nome deles agora, principalmente que eram bem famosos no Devianarte. Alguém se lembra aí do Devianarte? Enfim, naquela época. Tinha uma galera que fazia bastante sucesso lá e essa galera fazia justamente essa pintura mais realista. E quanto mais ela parecesse, uma pintura sem os traços, mais bonito era, assim. Então, esse era o meu objetivo, sabe? Eliminar os traços dos meus desenhos e fazer uma coisa bem, tipo, rebuscada, assim. E eu perdia muito, muito, muito tempo fazendo pinturas naquela época, tipo, eu passava 12 horas na mesma pintura. Às vezes, eu passava vários dias pintando, assim, não seguido, sabe? Mas várias horas, tipo, por dia, tipo, umas 4, 5 horas por dia, vários dias pintando. E eu nem sei porque eu fazia isso, na verdade. Eu acho que eu tinha uma fixação pra atingir esse resultado. E depois de um tempo, eu entrei na faculdade, eu entrei em contato com outros artistas. Eu acho que também as coisas foram meio que mudando na arte digital. E eu fui meio que percebendo algumas coisas, assim. A primeira é que aquele estilo meio que não me satisfazia mais. Eu achava legal, eu tentava alcançar ele. E eu acho que durante um tempo eu consegui fazer uma coisa que eu achasse legal, achasse que estava chegando em algum lugar. Mas, de repente, eu comecei a achar que não fazia mais sentido pintar daquele jeito, sabe? Primeiro porque eu acho que existem muitos artistas que pintavam muito melhor do que eu. Com certeza eram muito melhores do que eu naquilo. E eu queria encontrar um estilo que fosse mais próprio, sabe? Uma coisa mais minha. E eu preciso, tipo, ser sincera com vocês. Eu não sou uma pessoa muito paciente, assim, digamos. Algumas pessoas, elas ficam surpresas quando eu falo isso. Mas é verdade, assim. Eu não consigo ficar muito tempo numa coisa só. Eu começo a ficar meio ansiosa, sabe? Tipo, aí eu preciso levantar, fazer outra coisa. Então, realmente, isso influenciou muito os meus trabalhos seguintes, assim, sabe? Porque, de repente, eu comecei a perceber que, pra mim, fazia mais sentido que eu tivesse resultados em menos tempo do que passar muito tempo numa pintura, assim. Então, isso... Essa questão também me influenciou. E... E aí eu meio que mudei um pouco o caminho de onde eu estava seguindo com pintura digital. E aí, depois disso, eu comprei uma tablet, que foi a minha primeira tablet da Wacom, que foi aquela... Nossa, eu esqueci o nome agora. Aquela versão... A Bambu. Isso. Eu comprei a minha primeira Wacom, que era a Bambu, e era daquela pequena. E eu comprei ela usada. E eu comecei a ver uma diferença muito grande, assim, nos meus trabalhos, só de eu ter mudado a de tablet, sabe? Então, eu fiquei bem feliz e bem empolgada e comecei a fazer bastante pintura digitais naquela época, principalmente por causa da faculdade, enfim. E aí eu comecei a experimentar outros estilos, sabe? Mas eu ainda estava um pouco perdida. Eu ainda estava num momento em que eu estava reunindo meio que referências de coisas que eu gostava e tentando ir fazendo experimentações com aquilo, sabe? E eu acho que foi naquela época que eu comecei a fazer os primeiros trabalhos que definiram o meu trabalho digital hoje, assim, basicamente. Mas também é bem difícil falar sobre isso, porque eu até hoje eu faço muitas experimentações tanto no digital quanto no meu trabalho à mão mesmo, sabe? Fora do digital. Então, eu sou uma pessoa que estou sempre experimentando coisas diferentes, experimentando novos estilos, novos jeitos de finalização, novas soluções para os meus trabalhos. Então, é um pouco difícil, sabe? Eu acho que todo artista está meio que em construção, assim, digamos. E eu abraço muito toda essa questão de estar em construção, de estar sempre evoluindo, buscando novas formas de inovar, sabe? Então, eu não vejo sentido em encontrar simplesmente um estilo e fazer a mesma coisa para sempre, sabe? Eu não me contento com isso. Eu quero sempre fazer coisas novas e diferentes. E também tem muita questão, sabe, de gosto, sabe? Eu acho que os nossos gostos vão mudando. A gente vai conhecendo pessoas novas, artistas novos. A gente vai sendo influenciado por tudo ao nosso redor, sabe? Até mesmo um filme, um livro, um quadrinho que a gente lê, a gente acaba se sentindo inspirado e motivado por isso. Então, é normal que a gente acabe mudando, sabe? Então, eu realmente abraço bastante essa questão. E aí, depois que eu consegui a minha bambu, ela foi roubada. Pois é, ela foi roubada quando teve, tipo, um assalto na minha casa. E eles, tipo, provavelmente não sabiam nem o que era aquela tablet, mas como ela era muito fácil de levar, tipo, eles levaram embora a minha tablet. E aí, eu fiquei super triste e a minha querida amiga Mari, ela tinha uma tablet em casa que ela não estava usando. E aí, ela doou a tablet dela pra mim e eu até hoje sou muito grata por isso. Porque eu fiz muitas coisas, eu trabalhei durante muito tempo com a tablet da Mari. Então, eu agradeço muito por isso, sabe? E a tablet que ela doou pra mim era uma Intus 3, era uma versão um pouco antiga, assim, digamos. Mas, cara, eu já senti muita diferença da bambu pra Intus 3. Porque ela tinha muito mais níveis de pressão e eu consegui usar alguns brushes do Photoshop que não funcionavam com a bambu. Então, eu achei muito, tipo, muita diferença, assim. Influenciou pra caramba no meu trabalho, facilitava muito na hora de desenhar, doía menos a minha mão na hora de pintar, né? Porque, tipo, sempre pintei muito, desenhei muito, escrevi muito. Então, eu sempre tive alguns problemas com tendinite e tal, dor no braço, no ombro. E aí, eu senti uma diferença muito grande nesse fator também. Com a bambu eu já tinha sentido, sabe? Mas, eu acho que facilitou muito o meu trabalho, o traço ficou mais bonito e tal. Enfim, quem já experimentou tablets diferentes vai entender melhor do que eu tô querendo dizer. Então, eu trabalhei com essa tablet durante, tipo, anos e anos. Até, na verdade, o começo desse ano, quando eu decidi investir numa outra tablet. Porque a outra, ela já era muito velhinha, eu já tinha usado ela muito, ela tava meio que bugando no meu computador. E aí, eu decidi que seria um bom investimento pro meu trabalho. Principalmente porque, como eu falei pra vocês, basicamente todo o meu trabalho comercial é digital. Então, eu achei que super valeria o investimento. E a nova tablet que eu comprei é a Intus Pro. Isso, é a Intus Pro, que é, tipo, a última Intus que foi lançada, né, recentemente. E ela, eu peguei ela no tamanho médio, porque eu já estava acostumada a usar o tamanho médio com a Intus 3 da MAH. Então, essa foi, essa é a minha ferramenta atual de trabalho, que é a Intus 3. E, assim, essa tablet, ela é incrível, assim, sabe? Tipo, eu não tenho nem palavras pra dizer. Com certeza foi a melhor tablet que eu já usei até agora. E a única diferença que eu senti dela pra antiga é que a superfície da antiga, ela era um pouco mais lisa. E essa, ela é um pouquinho mais texturada, assim, digamos. Eu senti quando eu troquei uma diferença, assim, na resistência da superfície dela. Mas, depois que eu me acostumei com isso, eu meio que gostei dessa resistência, porque lembra um pouco o papel. O único ponto negativo é que, por ser uma superfície mais texturada, ela acaba desgastando a ponta da caneta mais rápido. Isso é uma coisa que me deixou bem triste quando eu comecei a perceber que a minha ponta estava indo embora muito rápido. E, gente, quando eu estava com a Intus 3, eu acho que eu nunca troquei a ponta da caneta. E eu usei ela por, assim, tipo, uns 4 ou 5 anos, sei lá, durante muito tempo. E eu nunca precisei trocar a ponta. E aí, eu percebi que só em um mês de uso ela já estava muito gasta. Então, eu preciso pesquisar para ver ainda como resolver esse problema. Inclusive, se alguém souber como resolver esse problema, por favor, deixem aí nos comentários. Porque vai ser muito útil para mim. Bom, e essas são as minhas ferramentas. E como vocês já devem ter reparado aí no vídeo, eu costumo usar Photoshop para pintar. Eu já tentei pintar em outros programas, como o Corel Painter, o Paint Tool Sai. Mas, gente, eu sou dessas pessoas que, quando se adapta a um programa, é muito difícil mudar. Sabe? Porque eu já decorei todos os... Todas as ferramentas deles, sabe? Como tudo funciona, como fazer tal coisa. Eu já, sabe, me acostumei com tudo. Com todos os atalhos de teclado e tudo mais. E aí, quando eu fui testar os outros, eu, tipo, perdi a paciência e tal. E eu meio que percebi que não era muito o meu caminho. E como eu trabalho não só com pintura, como também eu faço muitas montagens e muitas edições em foto. Eu acabei escolhendo Photoshop, simplesmente para fazer o meu trabalho. E além do Photoshop, eu também uso o Illustrator e o InDesign e o Premiere para editar vídeos. Eu uso todos esses programas no meu trabalho. Então, quando eu vou editar os meus quadrinhos, eu uso o InDesign. Quando eu estou fazendo trabalhos de diagramação, eu uso tanto o Illustrator como o InDesign. Depende muito do que eu quero. Enfim, então... Eu sou do time Adobe. Mas, enfim... Eu só queria explicar mesmo para vocês. E uma coisa que muitas pessoas me perguntam é... Quais são os pincéis ou brushes que eu uso? E essa é uma pergunta muito complicada. Por quê? Eu tenho uns brushes muito antigos aqui comigo, sabe? Que eu fui encontrando durante o tempo. Desde a época que eu comecei a mexer no Photoshop. Eu ia fazendo o download dos brushes lá do pessoal do DeviantArt. E aí, eu ia salvando os que eu mais gostava e que eu mais usava. Então, eu não consigo me lembrar de onde que são todos os meus brushes, assim. E brushes que eu uso até hoje, que eu não lembro de onde que eles vieram, assim. São de packs diferentes. Mas, o que eu posso dizer para vocês é que... Acho que foi no ano passado, ano retrasado, eu descobri um artista que trabalha fazendo brushes que são, assim, incríveis. São os melhores brushes que eu já usei. Que é o Kyle T. Webster. Inclusive, o Photoshop recente, o Photoshop mais recente, meio que comprou os direitos dos brushes desse cara. E os brushes novos do Photoshop são deles. Só para vocês sentirem como que esse cara é foda. Só que, eu tinha comprado esses brushes muito antes do Photoshop ter incorporado esses brushes no programa. E eu baixei alguns pacotes, assim. Na verdade, eu comprei. Porque esses brushes são pagos. E apesar deles serem pagos, não é um valor muito exorbitante. E vale cada centavo. Porque mudou muito e... Mudou muito os meus trabalhos e me deu novas possibilidades, assim, de trabalhar. Que foram muito úteis para mim. Porque muitos desses brushes meio que simulam materiais que a gente usa fora do digital. Como, tipo, lápis, grafite, lápis de cor, giz de cera, aquarela. Cara, os brushes dele de aquarela, assim, são uma coisa que eu até hoje não entendi como que ele fez. Mas, cara, tipo assim, quem entende de pintura digital talvez perceba que não seja um trabalho feito à mão. Então, realmente, tem uma diferença. É muito difícil uma aquarela de verdade, a gente simular uma aquarela de verdade. Então, assim, tem a diferença. Mas, cara, você bate o olho, você se pergunta se é digital ou não. Porque é muito bom e é muito perfeito, assim. Então, esses brushes me ajudaram pra caramba. Então, eu comprei os brushes dele de aquarela. Eu comprei o set de grafites, né? Pra eu fazer os desenhos como se fosse grafite, sabe? Dá esse efeito de, tipo, sketch que eu gosto pra caramba. Então, esses brushes são muito úteis pra mim e eu uso. Então, eu super recomendo pra vocês. Pra quem quer ter uns brushes mais bacanas pra trabalhar. Principalmente no Photoshop, né? Nesse caso. Gente, eu nem acredito que eu já estou falando há mais de 18 minutos aqui pra vocês. Bom, mas como o vídeo é longo, eu vou continuar falando porque ainda tem mais assunto pra falar sobre isso. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo até aqui. E que as minhas experiências, minhas dicas sejam úteis pra vocês. Mas, enfim, vamos continuar. Bom, agora vamos pra um tema que eu acho que é bem interessante falar aqui também sobre arte digital. Porque o meu último quadrinho publicado, que foi o Black Silence, ele foi inteiro feito com arte digital. E eu sei que eu falei pra vocês que a minha conexão é muito mais forte com arte tradicional. E mesmo assim, eu fiz um quadrinho inteiro digital. E simplesmente por todas as razões que eu falei aqui pra vocês antes. Porque facilita muito o meu trabalho. E era um quadrinho longo. É um quadrinho que tem 90 páginas. Então, imagina desenhar 90 páginas. E então, eu acho que... Como eu já estava trabalhando durante um bom tempo com arte digital por causa do meu trabalho. Eu pensei, bom, vou fazer isso pra facilitar a minha vida. E o tempo todo eu fico querendo voltar a fazer quadrinhos tradicionalmente como o Vidas Imperfeitas. Porque o Vidas Imperfeitas, ele foi todo desenhado à mão. Apesar das últimas edições, eu já fazia boa parte da finalização no computador. Como preenchimento de pretos, retículas. Todo o desenho do Vidas Imperfeitas, ele foi feito à mão. E foram muito mais páginas do que o Black Siren. Se eu for juntar todas as edições, vai dar mais ou menos 250 páginas que eu desenhei à mão. Mas eu não vou negar que deu bastante trabalho naquela época. E eu realmente sinto falta do Ctrl Z. Gente, quando a gente está desenhando um quadrinho. Tem, sei lá, de 5 a 7 quadros numa página. Se você erra uma coisa, sabe? Ferrou tudo. Então, quando você tem a ferramenta do digital ao seu dispor, cara, facilita pra caramba, assim. Então, eu sempre fico querendo retomar. Eu quero fazer um quadrinho à mão, mas aí eu penso no trabalho. Do cão que vai dar fazer isso, sabe? E aí eu fico nesse conflito, assim. E agora, pra quem me acompanha nas redes sociais, já deve ter visto que eu tô começando um novo projeto. Mas eu não vou falar muito sobre ele ainda. Eu ainda tô numa fase muito inicial de fazer pesquisa. e de brainstorming. Então, eu prefiro não falar, porque eu acho que muita coisa pode mudar ainda. Mas eu ainda estou em dúvida de como que eu vou fazer esse quadrinho. Eu acho que depende muito, assim, sabe? Se for uma coisa mais curta, eu acho que eu vou até arriscar fazer à mão. Mas não sei ainda. Eu tô com bastante dúvida. Porque quadrinho, gente, dá muito, muito trabalho. Quem faz, quem já fez quadrinho, sabe do que eu tô falando, sabe? São muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? Você pensar na história, na narrativa. Depois que você arrumou todo o roteiro, você tem que, tipo, ajeitar a quadrinização. Depois começar os desenhos. Depois finalizar tudo. Balanizar, colocar texto, revisar. Gente, é uma coisa insana, assim. Então, eu sempre fico tentada a fazer digital. Porque ajuda pra caramba, sabe? E eu tô esperando até agora, assim, o Ctrl-Z da vida real. Porque, sério, às vezes, eu juro pra vocês, já aconteceu de eu estar desenhando no papel e a minha mão esquerda fazer o movimento do Ctrl-Z como se eu estivesse no teclado. Aconteceu, gente. Enfim, a vida é muito louca. Então, acho que sobre quadrinhos é isso. E se vocês estiverem interessados em saber mais sobre os meus quadrinhos, eu já fiz vídeos falando sobre o processo criativo do Black Silence. Já tem vídeos do processo de finalização de páginas, tanto do Black Silence quanto do Vidas Imperfeitas. Enfim, já falei pra caramba sobre os meus quadrinhos. É só pesquisar aqui no meu canal que vocês vão achar esse conteúdo aqui. E sobre arte digital, Photoshop, enfim. Eu ainda vou pensar em como trazer mais desse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Então, se vocês têm interesse em alguma coisa que vocês queiram saber mais, assim, detalhes, deixem aí nos comentários também. Bom, então, por último, mas não menos importante, vou falar um pouquinho sobre a arte que vocês estão vendo eu fazer aí. Que eu tinha uma arte pra fazer no tema steampunk. Em breve eu vou falar um pouquinho mais sobre... Pra que que eu fiz essa arte, enfim. Mas vocês vão saber tudo no tempo certo que eu fiz. Mas é uma arte pra divulgação de uma novidade pra vocês. E, bom, é um tema que, apesar de eu nunca ter trabalhado antes, eu acho que ele é bastante rico visualmente. Então, eu acho que é um tema bem legal pra se trabalhar. E pra fazer essa arte, eu reuni bastante referências sobre esse tema. Então, eu até criei uma pasta lá no meu Pinterest pra salvar diversas referências de visual e tudo relacionado a esse tema de steampunk, personagens, artefatos e cenários e coisas assim. Eu acho que vai ser bem bacana. E aí, eu usei algumas referências enquanto eu fui fazendo essa arte. Mas foi uma coisa que eu fiz bem livre, como vocês podem ver, sabe? Então, eu mostrei pra vocês desde o comecinho lá, fazendo todos os rafes e estudando algumas poses. Enfim, não tem muito segredo. E depois, pra finalização dele, eu usei um tipo de finalização que eu tenho gostado pra caramba de fazer ultimamente, que é manter o traço do desenho num estilo mais rascunhado, assim, digamos. Mas depois eu vou dando uma ajeitadinha, como vocês devem ter percebido, né? No rascunho eu vou ir arrumando e acertando ele, mas mantendo ainda essa coisa meio rabiscada dele, né? E pintando ele com cores um pouco mais chapadas, assim, digamos. Então, eu não coloco muitos efeitos de luz e sombra. É uma cor mais chapadona. E eu dou mais detalhes e eu dou mais ênfase no rosto. Então, quando chega no rosto, por exemplo, eu detalho mais, sabe? Tipo, eu coloco bastante cores ali. E eu pinto por cima da linha arte. Então, tem, tipo, o trabalho que é por baixo da linha arte. E, por último, eu trabalho por cima, que é pra dar, tipo, um destaque maior pra algumas partes, como, no caso, o rosto. Então, vocês podem ver que o rosto, ele tá um pouco mais detalhado do que o resto do corpo, por exemplo. E o fundo, por último, eu fiz o fundo, assim, bem simples, sabe? E eu tenho gostado bastante disso pra dar destaque pra figura principal. Então, basicamente, se vocês forem pegar as minhas últimas pinturas digitais, elas seguiram mais ou menos esse padrão que eu falei pra vocês. Então, é um pouco difícil de explicar, assim, falando. Eu acho que talvez vocês assistindo aí vai ficar mais claro pra entender. Bom, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra quem assistiu até aqui, meu, você merece um abraço e um bombom. E... Bom, eu acho que ainda tem um pouquinho de vídeo aí pra vocês assistirem. Então, eu vou deixar aí o finalzinho pra vocês terminarem de assistir. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar like, de se inscrever no canal, de acionar o sininho das notificações. E eu acho que é isso. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho